E esse namoro da SEGA com a Microsoft não é de agora! Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Honey aqui, é nóis! Para começar a semana muito bem aí, a SEGA e a Microsoft anunciaram uma parceria para os jogos em nuvem, para o futuro dos jogos em nuvem. A Microsoft e a SEGA fizeram uma parceria para aproveitar todo o potencial do Azure na produção de jogos futuros da SEGA, e isso vai ajudar tanto a SEGA quanto a Microsoft a moldar o futuro dos jogos. Essa estratégia fará parte de uma ação global de médio a longo prazo, que vai recolocar a SEGA no mercado de jogos, no que tange a produção de jogos em nuvem e a forma como eles vão funcionar daqui para frente. Novas IPs vão ser criadas com o apoio do Azure da Microsoft. Para quem não sabe, o Azure é a plataforma em nuvem da Microsoft, e o Azure tem uma parte chamada Playfab, que é usada por diversos setores da indústria dos jogos, não só pela Microsoft, até a Sony usa parte ali do Azure para fazer a estrutura dela de jogos online e etc. E a SEGA agora vai, junto com a Microsoft, trabalhar para aprimorar isso daí. Essa parceria é bacana porque ambas as empresas vão trabalhar em conjunto aí para aprimorar os jogos em nuvem e como que eles vão funcionar daqui para frente. Do lado da SEGA é um trabalho de médio a longo prazo, em que ela vai se reposicionar no mercado e, no caso da Microsoft, ela vai aprender e aprimorar as ferramentas que ela tem ali na nuvem para jogos. Não é de agora que esse namoro existe. Para quem não sabe, o último videogame da SEGA, que foi o Dreamcast, ele utilizava um sistema operacional da Microsoft, que era o Windows CE. Inclusive, quem tem um Dreamcast, ou teve um Dreamcast, ou conheceu um Dreamcast, no cantinho tinha ali o logo do Windows CE e a Microsoft ali, naquele caso, fez o sistema operacional do videogame para funcionar no hardware da SEGA. E, quando o Xbox saiu, ele meio que bebeu um pouco das ideias que a SEGA tinha feito ali para o controle do Dreamcast. O controle do Dreamcast tinha dois lugares para você colocar um memory card, que se chamava VMU, que tinha uma telinha. E o Duke, que é o nome do controle do Xbox original, ele também tinha, da mesma forma, dois slots para você colocar ali um memory card para salvar seus jogos. Inclusive, o formato do joystick é bem parecido com o formato do joystick do Dreamcast. E a gente viu, ao longo do tempo, uma relação muito bacana entre Microsoft e SEGA. Bom, entre miúdos, o que eu acho é o seguinte, se a gente parar para pensar em como vai funcionar os jogos em nuvem, num futuro aí, não vou dizer muito distante, mas depois dessa geração de consoles, a gente vai conseguir, com a nuvem, entregar jogos que são muito melhores do que os que a gente joga nos nossos videogames, ou que a gente joga até num PC parrudão. Isso porque as empresas que gerenciam esses servidores em nuvem para jogos, podem criar servidores muito superiores ao hardware que a gente encontra para jogar nossos jogos em videogame ou no PC. Então, num futuro aí, a gente vai poder ver jogos que funcionam como filmes, sabe? Entregar jogos com qualidade de cinema, já imaginou? Não dá para fazer isso num videogame, né? Mas, jogos em nuvem podem vir a acontecer dessa forma por causa do investimento nos servidores. A SEGA entrando agora e pavimentando o seu futuro, vai estar lá na frente junto com a Microsoft quando isso daí acontecer. E, obviamente, essa parceria, essa troca de experiências que as duas empresas têm e que vão gerar aí, com certeza vai trazer grandes frutos para os jogadores de Xbox. Eu não digo que jogos da SEGA serão exclusivos de Xbox, a gente tem que abrir a mente e pensar de uma forma mais abrangente. A Microsoft e a SEGA vão evoluir bastante com essa parceria. E os jogos da SEGA fatalmente vão continuar sendo jogos multiplataforma de todo mundo, mas, com certeza, nos produtos da Microsoft ela vai ter uma certa vantagem. No ano passado, rolaram rumores, né? Que a Microsoft ia comprar a SEGA, que não sei o quê, que eles estavam negociando alguma coisa e agora veio à tona o que era essa negociação, o que eles estavam fazendo aí. Na verdade, uma empresa não quis comprar outra, eles vão cooperar juntos para melhorar os jogos e eu acredito que o futuro vai ser muito bacana. O que a gente experimenta hoje em termos de jogos em nuvens é só a ponta do iceberg do que pode acontecer no futuro. A gente hoje basicamente testa o início da tecnologia e a gente experimenta jogar os nossos jogos de videogame em casa sem precisar ter um console, só basta ter um navegador, um terminal qualquer e você já joga. Essa tecnologia vai amadurecer com o tempo e, com certeza, a nuvem vai acabar substituindo em termos de poder de processamento o hardware que a gente comprava antigamente. Mas eu acredito também que isso não vai matar o hardware no videogame local, porque existem coisas que só dá para jogar com o videogame do lado da gente, vamos dizer assim. Mas jogos com qualidade de cinema, imagina jogar um jogo com a qualidade dos CGs do Avengers, por exemplo, do filme Avengers. Só vai conseguir fazer isso com servidores lá na frente. Então, eles estão pavimentando esse futuro aí. A SEGA deixou um documento explicando o que vai acontecer, né? E nas próprias palavras da SEGA. A SEGA e a Microsoft acordaram uma aliança estratégica, que explora maneiras para a SEGA produzir jogos globais em grande escala e em um desenvolvimento de próxima geração ambientado e construído na plataforma de nuvem Azure da Microsoft. A aliança seria uma parte fundamental do meio da SEGA à estratégia de longo prazo, permitindo que os negócios avancem com o Super Game, uma nova iniciativa para desenvolver títulos novos e inovadores, onde os principais focos são global, online, comunidade e novas IPs. Ou seja, a SEGA vai usar o Azure da Microsoft para lançar coisa nova, jogos novos, novas IPs, tudo funcionando de forma online, global e integrada. E eu acredito que essa escolha foi muito bem acertada, porque de todas as grandes empresas que eu vejo, eu acho que a Microsoft é a que está mais próximo do consumidor de videogame do que as outras, né? Eu estou dizendo assim, não que uma Amazon não poderia fazer, mas a Microsoft já tem o Xbox, já tem uma relação com a galera, então eu acho que foi muito acertado isso daí. E a Sarah Bond da Microsoft comentou também, né? A SEGA desempenhou um papel tão icônico na indústria de jogos e tem sido um parceiro tremendo ao longo dos anos. Estamos ansiosos para trabalhar juntos enquanto eles exploram novas maneiras de criar experiências de jogo únicas para o futuro usando tecnologias em nuvem da Microsoft. Juntos reimaginaremos como os jogos são construídos, hospedados e operados, com o objetivo de agregar mais valor aos jogadores e à SEGA. Então, pessoal, né? Esse namoro aí que já dura um tempão, quem sabe um dia vai que, né? Cara, vai dar frutos muito bacanas. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que isso aí foi uma parada bacana da SEGA? Eu acredito que sim, a Microsoft não tem essa visão fechada de mercado de videogames. A Microsoft principalmente é uma empresa de software e produz vários produtos para várias empresas e nesse quesito aí a Microsoft não estaria no mercado como uma concorrente, sim como uma provedora. E começando primeiro, junto com a SEGA, ela vai ganhar experiência para lá no futuro entregar jogos muito melhores para a gente. Então é isso, galera. Hany aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.